E essas rotas podem ser visitadas também por brasileiros que pensam assim, né Vinícius? Porque a gente tem muito brasileiro que ainda critica o agro sem conhecer. Exatamente. Essa aproximação da cidade com o campo, ela é fundamental. Com o processo de desenvolvimento, industrialização, a população se concentrou nas cidades e muitas das vezes a gente imagina que o produto, o alimento, a gente não consegue dimensionar e reconhecer o trabalho do produtor para fazer com que o alimento chegue na casa do consumidor, né? E chegue sempre. É engraçado isso no mercado brasileiro. A gente tem determinadas frutas o ano todo. A gente tem a proteína, o café e toda a riqueza da alimentação brasileira o ano todo. Em alguns dos mercados, a gente não consegue encontrar boa parte dos alimentos o ano inteiro. Então, essa é uma vantagem que o agricultor brasileiro, o agropecuarista brasileiro, oferece para o consumidor brasileiro, mas que vem sendo esquecida. Então, nada mais justo do que aproximar a produção, o consumo e também promover parte desse debate e dessa oportunidade que o brasileiro tem de redescobrir parte da sua trajetória, da sua cultura e de uma cultura, no caso do café, que foi responsável por transformar o Brasil. Daqui a alguns poucos anos, nós celebramos 300 anos de história no Brasil, impactando não somente o mercado brasileiro, que é o segundo maior consumidor de café do mundo, mas também impactando os lares de toda a população mundial. Música Música Música